Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Bom pessoal, o vídeozinho de hoje a gente vai cortar mais algumas, fazer o corte mais algumas pedrinhas aqui que a gente encontrou. Temos várias pedras aqui pra gente tá fazendo o corte. Então hoje a gente vai dar continuidade aí nesses vídeos aí de corte de pedra aí pra vocês tá acompanhando junto com nós aí. Como que essas pedrinhas aí são por dentro. Tenho algumas aqui. Hoje eu vou cortar essa daqui ó. Vou tentar cortar ela no meio. Acho que eu vou cortar nesse sentido aqui assim ó. Pra gente tá vendo como que ela é por dentro. Não sei se eu vou conseguir cortar porque meu disco ainda tô com um disco pequeno ainda. Porque o disco maior que eu comprei ainda não chegou. Acho que ainda vai demorar um pouco né. Com todo esse transtorno aí aqui no Rio Grande do Sul que tá das enchentes aí. Então acho que vai ser um pouquinho mais demorado. Mas vamos tentar ver o que a gente consegue com o que a gente tem em casa mesmo aí. Mais pra frente a gente vai atualizando os vídeos aí. Os equipamentos que a gente for conseguindo comprar pra tá fazendo uns videozinhos mais bacana aí. Mais legal pra vocês aí. Então já peço pra quem não é inscrito no canal. Se inscreve. Ative as notificações e pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixa um like. Comenta bastante que os comentários também ajudam no engajamento. E o like. Já que o YouTube entende que o nosso conteúdo tem qualidade. É um bom conteúdo. Tem bastante pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. E recomendo nossos vídeos pra mais pessoas. Então. Chega de enrolação. Bora pro corte aí. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL